A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu oito das 21 metralhadoras que desapareceram na última semana da base militar de Barueri, na Grande São Paulo. O Comando Militar do Estado convocou uma entrevista coletiva no fim dessa tarde e a nossa repórter Júlia Fermino esteve lá e acompanhou tudo que foi dito. Júlia, boa noite. Eles apresentaram alguma explicação, alguma justificativa, avançaram na investigação desse caso gravíssimo do roubo, do desvio de 21 metralhadoras do quartel em Barueri, do Comando Militar do Sudeste, aqui em São Paulo? Boa noite, Amanda, Augusto e quem acompanha o Rede TV News. O segundo exército, a investigação apurou o envolvimento de três militares no desvio do armamento. Além deles, existe sim a possibilidade de participação de outros militares e civis. Oito das 21 metralhadoras foram encontradas na comunidade da Gardene Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quatro delas calibre .50 podem até derrubar helicópteros. Segundo a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, parte dessas armas foi oferecida a uma facção criminosa por R$ 180 mil cada. As 21 metralhadoras estavam na base militar de Barueri, na Grande São Paulo, e sumiram enquanto eram encaminhadas para a manutenção. O diretor e os militares do arsenal de guerra de São Paulo, que comprovadamente cometeram irregularidades, serão sim responsabilizados e cumprirão punições disciplinares de acordo com o regulamento do Exército. Esse já é o maior desvio de armas registrados pelo Exército Brasileiro desde 2009, segundo o Instituto Sol da Paz. Perfeito, obrigado. Júlia Fermino. Quatro policiais civis do Rio de Janeiro e um advogado foram presos acusados de negociar 15 toneladas de maconha com o traficante da maior facção criminosa do Estado. Cerca de 50 agentes da Polícia Federal cumpriram cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital e em Saquarema, na região dos Lagos. Um deles dentro da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, que fica na cidade da polícia, na zona norte da capital. Entre os presos estão quatro policiais civis, Alexandre Barbosa da Costa Amazonas, Eduardo Macedo de Carvalho, Juan Felipe Alves da Silva e Renan Macedo Guimarães. As investigações tiveram o apoio do Ministério Público do Rio, da Polícia Rodoviária Federal e da Corregedoria da Polícia Civil. Segundo os agentes, em agosto, os policiais abordaram um caminhão que transportava 16 toneladas de maconha na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Eles então apreenderam a carga e levaram para a cidade da polícia. Esta imagem, feita no posto da Polícia Rodoviária Federal, na Serra das Araras, na Via Dutra, mostra o caminhão escoltado por uma viatura da Polícia Civil. Uma câmera da Praça de Pedágio, na Via Dutra, altura de Seropédica, no Rio, também flagrou a passagem do policial Alexandre Amazonas por lá. O advogado Leonardo Silvestre, que também foi detido hoje, foi quem negociou a liberação da droga na cidade da polícia e a soltura do motorista, em troca do pagamento de propina. Depois que a negociação foi concretizada, três viaturas da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas escoltaram o caminhão até os acessos da comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. Lá, a carga foi entregue para traficantes da maior facção criminosa do estado. Os envolvidos vão responder por tráfico de drogas e corrupção. Os quatro policiais estão afastados da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas desde setembro. Nas redes sociais, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, escreveu policiais traficando é a falência da autoridade do estado e que a ação dos órgãos fiscalizadores é fundamental. Em nota, a Corregidoria-Geral da Polícia Civil disse que instaurou processos administrativos disciplinares e que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e atividade ilícita. Nós não conseguimos contato com a defesa dos acusados. Bom, vamos à previsão do tempo com a Valéria Luizete. Oi, Valéria, tudo bem? Boa noite, Amanda. Valéria, nos conte, a seca no Amazonas continua trazendo muitos prejuízos da região? Pois é, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto e boa noite a todos que nos acompanham. Infelizmente, a seca continua, sim, trazendo muitos prejuízos para o estado do Amazonas. Até o momento, 59 cidades, o equivalente a 95% dos municípios do estado, estão em situação de emergência por conta dessa seca extrema. Ao todo, são 138 mil famílias, cerca de 557 mil pessoas afetadas. As dificuldades vão desde o acesso à própria água, alimentos até a locomoção, que em muitas regiões é realizada pelos rios. Em Manaus, o Rio Negro atingiu o menor nível já registrado em 121 anos. Por lá, 30 empresas da Zona Franca anteciparam para esse mês as férias coletivas que aconteceriam apenas em dezembro, de mais de 10 mil trabalhadores. O motivo? A escassez de matéria-prima. Dois fenômenos estão contribuindo para essa estiagem. Um deles é o eoninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico, e o outro é o aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico. Ambos dificultam a formação de chuvas na Amazônia. E falando em chuvas, vamos ver agora o nosso mapa para saber como serão as chuvas amanhã. Como nós podemos ver, probabilidade de pancadas de chuvas isoladas em Roraima, oeste do Amazonas e também no Acre. E indo mais para a região sul, no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Também há um alerta de tempestade para essa área que podemos ver entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Fica um alerta aí para as pessoas que moram nessas regiões, para essas possíveis tempestades. Vamos voltar agora para o nosso mapa do Brasil, que fala um pouquinho sobre as temperaturas. Será que a gente consegue voltar? Isso aqui. Há possibilidade de chuvas mais isoladas e mais amenas nessas áreas em verde claro aí, pegando desde o sul do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também no centro-oeste e no nordeste, tempo bastante seco. Há um alerta aí para baixa umidade nessa região. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%. Vamos falar agora das temperaturas para amanhã. Tempo bastante quente no centro-oeste, no norte e no nordeste do país. Já no sul e no sudeste, as temperaturas devem aumentar um pouquinho se comparado com hoje. No sudeste, como podemos ver, máxima de 21 graus em São Paulo, 27 no Rio de Janeiro e 26 em Vitória. Amanda e Augusto. Valera, é o mês de primavera e parece que ela não apareceu ainda, né? Pois é. Voltamos para o inverno. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSR, rejeitou hoje uma ação que acusou o presidente Lula de ter feito propaganda irregular durante a campanha para a presidência nas eleições do ano passado. Os ministros julgaram uma ação em que a coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro acusou a coligação dos então candidatos Lula e Geraldo Alckmin de ter pago ao Google para divulgar anúncios partidários no lugar de notícias negativas. Segundo a denúncia, ao fazer pesquisas com palavras-chave como Lula condenação, Lula corrupção PT, a busca apresentava uma página repleta de anúncios pagos pela coligação do candidato petista. O relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que a denúncia não apresentou capturas de tela nem outras informações comprovando os anúncios, nem provou que houve imposição à vontade dos usuários. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. Na mesma sessão, o TSE definiu critérios para que candidatos à reeleição utilizem residências oficiais para a realização de lives de campanhas eleitorais. O tribunal decidiu fixar normas após ter rejeitado, na última terça-feira, ações que acusaram a coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do candidato à vice, Walter Braga Neto, de abuso de poder político porque o ex-presidente fez transmissões no Palácio da Alvorada. Segundo o TSE, as lives em residências oficiais serão permitidas desde que o candidato à reeleição esteja em um ambiente neutro, sem símbolos ou objetos associados ao poder público ou cargo ocupado. Apenas o candidato participe da transmissão. O conteúdo divulgado seja referente apenas à candidatura. O candidato não utilize materiais, servidores ou empregados públicos para a realização da live e seja feito registro na prestação de contas de todos os gastos e doações estimáveis relativos à transmissão. As novas normas são para candidatos à reeleição nos cargos de presidente, governador e prefeito e já devem valer para as eleições municipais do ano que vem. O Senado Federal realizou hoje uma sessão para discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que pode limitar decisões individuais de ministros do STF. Senadores e juristas participaram do debate. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que o poder judiciário precisa ser aprimorado. A sociedade muda, o direito muda e a Constituição muda. Respeitados todos os parâmetros objetivos da democracia, é mais que legítimo discutir e votar uma PEC que, alterar o rito processual da Suprema Corte, contribua para a evolução do próprio país como um todo, dando mais celeridade e legitimidade às decisões. A proposta proíbe decisões individuais, também conhecidas como monocráticas, que suspendam a validade de leis ou atos dos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional. A PEC ainda estabelece um prazo de seis meses, prorrogável por mais três, para os chamados pedidos de vista, que pela proposta passariam a ser coletivos. No texto, o autor da PEC traz alguns números e cita processos que ficaram parados até seis anos por decisão de um único ministro do STF. Atualmente, a ação que deu origem à discussão sobre a posse de drogas para consumo próprio, por exemplo, está há 12 anos na Suprema Corte. No ano passado, a ministra Rosa Weber alterou o regimento interno do STF e limitou o pedido de vista há 90 dias. Mas para o autor da proposta, senador Oriovisto Guimarães, ainda não há segurança jurídica quanto ao assunto e o STF pode mudar esse entendimento. Hoje você tem uma lei aprovada por 513 deputados, 81 senadores, homologada pelo presidente da República. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender essa lei. Então, é esse desequilíbrio que nós queremos consertar. Nós não vamos tirar o poder do Supremo de dizer que uma lei não é constitucional. Ele continuará podendo fazer isso, mas terá que fazer pelo colegiado, pelo conjunto dos ministros. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou o texto. A previsão agora é que os parlamentares votem a PEC no mês que vem. Rede TV News faz uma rápida pausa. Voltamos já. Fique com a gente. Perfeito. Obrigado, Maria. O comércio já começou a contratar colaboradores para o fim de ano. A previsão é de que sejam abertas cerca de 110 mil vagas temporárias. O número é o maior dos últimos 10 anos. As luzes e os enfeites de Natal já chamam a atenção dos clientes nesta loja de decoração de Belo Horizonte. Como as vendas aumentam bastante no fim de ano, mais de 30 funcionários temporários serão contratados. Essas vagas são para operador de caixa, vendedor, para fiscal de loja e para repositor de mercadorias. Quem se destacar tem chance de ser efetivado depois. Foi o que aconteceu com o Alexander, que entrou aqui há seis anos numa vaga temporária de repositor de estoque. Fui formado aqui dentro, preparado pela diretoria, pelo dono da empresa e hoje sou gerente de projetos. O número de vagas de trabalho temporário deve ser o maior dos últimos 10 anos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 110 mil devem ser criadas em todo o país até dezembro. Alta de 10% em relação ao mesmo período de 2022. Esta loja de brinquedos da capital mineira precisa de vendedores, auxiliares de venda, empacotadores e fiscais. O processo de seleção vai até 15 de novembro. Aparecem muitos candidatos, a gente faz uma pré-seleção, fazemos a entrevista e definimos realmente com quem vai ficar. Esta loja de roupas está com vagas abertas para três vendedoras e duas auxiliares, mas a gerente está preocupada. Segundo ela, não tem sido fácil contratar. A gente consegue marcar uma entrevista, só que as pessoas não comparecem. Então, assim, está uma grande dificuldade, tanto que eu já vou iniciar já as contratações para o temporário de dezembro, até mesmo com medo de não conseguir encontrar a quantidade necessária. O supervisor deste outro estabelecimento enfrenta a mesma dificuldade. Ele precisa contratar 20 funcionários. Trazemos toda a estrutura para que a pessoa seja contratada, treinada e lançada no mercado aí com todo o conhecimento necessário. Silvana voltou para o mercado de trabalho depois de ficar três anos desempregada. Ela não tem experiência como vendedora, mas após um período de treinamento, espera aproveitar bem a oportunidade. As pessoas me receberam muito bem. Eu, com uma semana, já peguei o andamento da loja e estou trabalhando. E está sendo muito bom. A Secretaria Nacional do Consumidor abriu um processo administrativo contra um 23 milhas por descumprir contratos e negar o ressarcimento aos clientes. A empresa tem 20 dias para apresentar a defesa. A companhia entrou em recuperação judicial depois de cancelar a emissão de milhares de passagens aéreas. Em outro despacho, a Senacom deu cinco dias para que a URB, empresa que também atua no mercado de pacotes de viagens, apresente esclarecimentos sobre a situação econômica e financeira. No início do ano, hotéis e pousadas suspenderam reservas feitas pela plataforma após atrasos ou falta de pagamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante uma entrevista à agência Reuters que o governo está preocupado com uma eventual vitória de Javier Milley, candidato de extrema direita que concorre à presidência na Argentina. Milley, que já admitiu querer cortar relações com o Brasil, surpreendeu ao vencer as primárias realizadas em agosto. As eleições na Argentina acontecem neste domingo. Nós voltamos em 30 segundos. Hoje é o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama. E durante todo esse mês de conscientização e prevenção contra a doença, o Rede TV News apresenta projetos que beneficiam pacientes em tratamento. Hoje, vamos conhecer voluntários que trabalham dentro dos hospitais e as histórias de superação. A nutricionista Glauci foi diagnosticada com câncer de mama em janeiro deste ano e fala da importância do autoexame. Foi através do exame de toque, de você manusear a mama para verificar se existe alguma anomalia, se existe algum nódulo palpável. E foi através disso que o mastologista também conseguiu, no exame de toque, verificar. E foi através de um ultrassom que foi dado o diagnóstico. Ao longo do tratamento, visitas como as do músico Marcelo Garcia, que trabalha quase 10 anos como voluntário nos hospitais, e dos palhásticos, ajudam a trazer leveza e esperança aos pacientes. De quarto em quarto, eles levam um pouco de conforto e alegria. A nossa ideia é com que elas tenham um momento de alegria durante a nossa visita e que elas se sintam bem. Os nossos problemas são pequenos, perto do que a gente vê por aqui, perto do que a gente ouve aqui no hospital. E a alegria é muito grande de poder participar do tratamento. Lógico que a gente não vai curar ninguém, mas a gente procura trazer um bem-estar. Cinco minutos que seja uma música, às vezes as pessoas pedem uma música. Segundo estudos, além de deixar o clima mais leve nas sessões de quimioterapia, a música alivia a ansiedade. Ela pode aumentar a sensação de bem-estar e ser uma grande parceira durante o tratamento. Glauci já passou pela última sessão de radioterapia e o som dos sinos ganharam um novo significado. Saúde! Hoje é meu dia de libertação. A sensação é de renascimento, a sensação é de que você está um passo mais próximo da cura, que a gente chama assim. A gente sabe que o tratamento é cinco anos, para você receber um diagnóstico realmente de um paciente oncológico curado. Mais a satisfação de cada dia, você cumprir um ciclo, fechar e um passo a chegar no objetivo que é a cura. Rede TV News, volta já! Hoje no programa é notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista a deputada federal Maria do Rosário, do PT, do Rio Grande do Sul. Durante a entrevista, a deputada enfatizou a importância do projeto Não é Não, para que as mulheres sejam devidamente respeitadas. A lei nacional não é não significa que a palavra da mulher seja respeitada. É impressionante como ainda no jogo semântico e cultural, muitas vezes o não de uma mulher é interpretado de diversas formas. Então, a existência de um protocolo nacional unifica a legislação e faz com que, inclusive, não apenas os estabelecimentos locais, que são fiscalizados, no caso, pelos municípios e orientados pelas secretarias e pelos municípios, de acordo com o coordenamento legal brasileiro, mas que eventos que aconteçam, até mesmo em comum entre estados, jogos de futebol, grandes eventos esportivos, ou eventos de qualquer natureza, de diversão, sigam o mesmo protocolo. Nós criamos nesse protocolo duas figuras legais. A primeira é a do constrangimento. Então, uma mulher pode dizer que uma situação saiu do contato direto para ser insistente ao ponto de ser um constrangimento e ela pode acionar a casa dizendo, eu não quero ser constrangida nesse ambiente e ponto. A pessoa é simplesmente, quem constrange é afastado daquele ambiente e tal, é alertado sobre isso, ou da violência. No caso da existência da violência, como aconteceu com o Daniel Alves, ali, aquele episódio nos alertou no Brasil, de que nós não temos legislação sobre isso. A deputada federal defendeu também a volta do debate para criar uma regulamentação contra as fake news. Eu creio que nós deveríamos voltar a este tema, porque se não voltarmos a esse tema, significa que a pressão política, que foi uma das maiores que eu vi ao longo deste período como deputada federal, desses seis mandatos como deputada federal, se nós não voltarmos ao tema, significa que a pressão externa econômica venceu e perdeu a democracia. Porque o que nós buscávamos ali, o relatório do deputado Orlando, era justamente o regramento contra a fake news que nós não temos no Brasil. E por que o Brasil não pode ter uma regra que, inclusive, já está em vigor na própria Europa e em outras nações? As pessoas que utilizam de forma organizada de fake news, motivadas por interesses econômicos, políticos, interesses de qualquer natureza, mas que utilizam de forma organizada e movem blocos que se movem na rede, ampliando, porque é assim que eles vão se movendo dentro das redes, elas devem ser responsabilizadas. Maria do Rosário destacou ainda a forte presença da primeira-dama, Janja da Silva, ao lado do presidente Lula. Ela é uma figura feliz, alegre, é isso que ela me passa, e, portanto, eu creio que a presença dela na vida pública, como esposa do presidente Lula, como primeira-dama, é algo que transmite o que ela é. Eu creio que é interessante isso, porque a pessoa não precisa ser diferente do que é para exercer uma determinada função. E ela é uma mulher com protagonismo de vida, ela é uma mulher que se posiciona, que se coloca, ela não vive exclusivamente da condição de ser esposa do presidente Lula. Isso é bonito de ver, do meu ponto de vista. E eu vejo um casal sendo feliz também. Então, quando me perguntam, eu digo, olha, eu acredito que ela é uma pessoa que tem o seu próprio jeito de ser, não deixou de ser quem é, por estar ali naquele lugar, como primeira-dama. Cada pessoa tem o seu próprio jeito de ser, e que bom que ela não se transformou em alguém que não é para exercer a função que ela exerce, e, sobretudo, que eles passam ao Brasil a possibilidade de um casal muito integrado, muito feliz e muito parceiro, que eu acho que isso é bastante importante. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 23h45. Não perca! O ex-presidente Jair Bolsonaro terá de pagar ao Sindicato dos Jornalistas R$ 50 mil por ofensas aos profissionais da imprensa. Na ação, ouvida em 2021, o sindicato elencou 175 ataques feitos por Bolsonaro apenas no ano de 2020. Na sentença, o magistrado escreveu que o ex-presidente ofendeu a reputação e a honra subjetiva de jornalistas e extrapolou os limites da liberdade de expressão. A defesa não apresentou novos recursos e a condenação é definitiva. É muito duro e muito triste, principalmente para as crianças de ambos os lados, Israel e Palestina. Claro, nós ficaremos atentos, traremos as atualizações e informações da guerra. Amanhã, a partir das 7h20, você tem um encontro marcado aqui no Rede TV News. Boa noite e até lá. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.